Essa história é o seguinte, estava hoje de manhã, hoje de manhã no centro, lendo meu ND, quando deparei com uma história que está todo mundo falando essa semana. Quero saber. Foi o seguinte, ao usar a tribuna da Câmara de Vereadores, um representante do movimento É Floripa, defendeu a mudança do nome da capital. A ideia dele é trocar o nome Florianópolis por Floripa. Será que essa moda pega? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na coluna do Fábio Machado, o que ele está falando do Havaí, do Figueira. Muita coisa boa no ND. O que? Estão querendo mudar o nome de Florianópolis para Floripa? Ah não, vou dar um giro pelo centro e perguntar para a raça o que eles estão achando disso. É, eu acho que aos olhos do Brasil já é Floripa. Tu fala em tudo quanto é parte do Brasil, o pessoal não, vou para Floripa, 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 então eu acho que Floripa já está na boca do povo. Não, tem que ficar Florianópolis, né, a ilha, né, tem que ficar, não, tem como mudar um nome, mudar a tradição para a outra. Tem que ser a ilha da magia, tem que ser Florianópolis. Já está inserido no cenário nacional e até fora do país também, né, então eu acho que não tem que mudar nada não, cara. Eu acho que tem que ser Florianópolis mesmo e pirão com peixe e a nós. Acho que todo mundo já está acostumado, né, acostumado ou acostumado, no caso, a manter Florianópolis. Não sei, vai de cada um também, né, vai da cabeça de cada um. Eu acho que não, porque Florianópolis, Floripa associa quase a mesma coisa, né, então acho que não teria necessidade de mudar não. Olha, até os super-heróis estão participando dessa matéria Deadpool na área. Deadpool, refere-se Florianópolis ou Floripa e por quê? Florianópolis, porque Florianópolis é uma tradição, né, cara, é uma capital linda, maravilhosa e Floripa o pessoal já usa esse codinome, entendeu? Então eu acho que Florianópolis é legal e é isso aí. Na tua opinião, Toninho, de Laguna para Floripa, na tua opinião, o que tu acha? Na opinião, eu acredito que fica o mesmo nome Florianópolis, né, por que essa mudança? Acho que não tem nem como. Vamos continuar em homenagem a Floriano Peixoto, que foi a pessoa da época que fez história aqui, ou bem ou mal, não sei. Para entender melhor essa história, vamos conversar com quem manja do assunto, o historiador Marcos Caneta. Professor, quem foi Floriano Peixoto? Floriano Peixoto foi um militar político, né, ele nasceu em Alagoas, nasceu em Maceió, em Alagoas, consolida sua carreira militar no Rio de Janeiro, que você sabe que é no Rio de Janeiro que nós temos o poder central do país naquele momento. Ele vira, ao longo do processo da sua carreira, ele vai ser chefe da província de Mato Grosso, também se torna um ministro de guerra ao longo do processo, me parece que Floriano Peixoto tem um cara muito habilidoso nessas questões, e vira logo em seguida candidato a vice-presidente por uma corrente contrária ao Marechal Deodoro da Fonseca. Professor, a história de Floriano Peixoto tem um lado bastante sombrio, né, que pouca gente conhece. A única forma que o Floriano buscou, apoiado pela elite paulista, foi de desenvolver um governo extremamente militar, extremamente endurecido, perseguir, desmontar os levantes, matar, prender, fuzilar, para consolidar a república. Não é por nada que o Floriano Peixoto é considerado um Marechal de ferro. Pode ser que mude, sim, mas eu acredito que Florianópolis, ela é uma marca mundial, né, não dá para chegar assim de uma hora para a outra e trocar, realmente, eu preferia que continuasse Florianópolis, ficaria bem tranquilo. Eu sou contra, não sou a favor, não. Pela história, né, em si, né. Floripa não tem história, né, por que história tem Floripa? Agora, Floripa é um apelido de Florianópolis. A ideia de Floripa é por causa dos turistas, mas a gente que é manezinha se criou aqui tem de ficar Florianópolis, porque é nossas raízes. E tu, vamos mudar o nome? Não, não porque não muda em nada, acho melhor deixar como tá, que é melhor. Eles querem apelidar Florianópolis e é melhor continuar com Floripa. Floripa não, Florianópolis. E o professor, o que acha desse projeto de mudar o nome da cidade? Eu vejo que não muda muita coisa, né. Se é pra você desconstruir a ideia de que o Ercílio Luz faz uma homenagem a alguém que é um ditador, que não tem uma história capaz de ser uma liderança expressiva, respeitada e consolidada no país. Você mudar de Floripa, de Florianópolis para Floripa, eu não vejo grande mudança, porque Floripa é o diminutivo de Florianópolis. Comercialmente, popularmente, já é conhecida dessa forma, né. Inclusive, quando você escuta manifestações de outros lugares, outros estados, as pessoas se referem aqui à cidade como Floripa. Eu acho super interessante. Ó, a Andréia já tem até uma sugestão diferente, né Andréia? Exatamente. Eu não quero nem Floripa e nem Florianópolis. Eu prefiro Florianópolis. Olha, agora até eu já tô ficando na dúvida, hein. Florianópolis ou Floripa? E tu, Vanessa? O que que achas disso? Ó, então, mancha... Passei a bola. Então, eu acho que não deve mudar, porque como a gente falou aí, todo mundo já chama, né, assim, popularmente conhecida Floripa. Já é um apelido. Então, não sei, eu deixaria assim. Então, eu acho que não sei.